Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como reformar o seu tênis. Gente, no tempo de crise nós não podemos ficar gastando dinheiro ou perdendo coisas à toa. Eu tenho um tênis que ele não tá muito bonito devido a cor dele estar bem estragada. Ele tem mais ou menos uns dois anos que eu comprei, né? Então a cor dele não tá muito boa, já desbotou bastante. Então assim, eu tava evitando usar ele o tempo todo. Porém, como eu não tinha muitos tênis, eu precisava reformar meu tênis. Então foi onde eu tive a ideia de pintar o tênis. Então, gente, já começa com a dica aí, olha só. Nesses tempos de crise, para de ficar gastando dinheiro à toa, comprando um tênis novo ou roupa nova, sabendo que você pode reformar ela e você vai utilizar ela como se fosse nova. Eu vou mostrar pra vocês hoje como eu vou reformar meu tênis e eu tenho certeza que ele vai ficar muito bom. Então é isso, sem mais enrolações, vamos ao vídeo. Então, gente, esse aqui é o tênis que eu vou pintar, né? Vocês podem perceber que ele está bem feio mesmo, tá? Tá bem esbotado. Eu vou utilizar essa tinta aqui da Tupi, tá? A cor dela é Bordeaux, número 16. Então, vamos ver como é que vai ficar, gente. O primeiro passo é você ferver 1 litro a 2 litros de água, né? Nós vamos primeiro ferver a água. Gente, então, a água já está aqui, já ferveu, tá? Agora eu vou adicionar o produto. Eu coloquei todo o produto, agora eu vou mexer com um pedaço de pau mesmo. Eu vou utilizar essa escova aqui pra pintar, tá? Então, gente, olha só. Pode colocar a escova bem ensopada assim, tá? Olha, vocês percebem que quando coloca, dá pra ver que tem bastante água, tá vendo? Você pode colocar ensopada assim mesmo, não tem problema nenhum. Eu vou passar duas mãos nesse tênis, porque eu quero que ele fique com a cor bem forte. Então, olha só como ficou, tá vendo? Bem escuro. Agora nós vamos deixar secar esse tênis e vamos pintar o outro. Gente, o legal é vocês darem duas mãos, tá? Pra tinta pegar mesmo. Mas é opcional, se você quiser pintar, mas você quer deixar mais claro um pouco, aí você pode deixar. Aí agora vocês vão vendo se tá faltando algum espaço sem pôr. E vocês vão fazendo o acabamento. Então, eu terminei de pintar agora, tá vendo? Olha. Tá bem pintado. Agora nós vamos colocar ele no sol pra secar. Olha só como ficou, tá vendo? Ficou super manchada. Muito manchada. Tá? Lembrando que se você tiver o All Star, aqueles outros tênis, vai limpar da mesma forma. O que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de creme dental. Pode ser aquele mais barato mesmo, né? Porque eu não tenho daquele, eu só tenho esse aqui mesmo. Aí o que a gente vai fazer? Nós vamos usar um pouco. Olha. E agora nós vamos passar no tênis escovando. Aí você dá uma olhadinha na escova, tá? Pro creme dental espumar. E nós vamos passar de novo. Gente, feito isso, agora nós vamos lavar o tênis, tá? Olha, já tá saindo, tá vendo? Vou mergulhar aqui no tanquinho mesmo, pra andar rápido. Vou usar essa escovinha aqui, ó. Pra dar uma esfregada melhor. Gente, então, eu acabei de lavar meus tênis, agora eu vou pôr pra secar de novo, pra gente ver o resultado final, tá? Oi, gente. Olha eu aqui de novo, agora eu vim mostrar o resultado do tênis, como ficou. Olha só a cor dele, tá vendo? A cor dele ficou muito boa, gente. Pegou bastante. Olha só. Tá vendo? Ficou branquinho as laterais, como eu havia falado antes. Olha só. Só manchou um pouquinho aqui, tá vendo? Só essa parte. Porém, se você quer detalhe, eu tava preocupado com essa parte aqui. Eu achei que ia manchar e não manchou, gente. Olha só. Tá branquinho. A cor dele ficou muito boa. Dá pra eu usar ele um tempo ainda, então, olha só. Tá vendo? Vale super a pena. O outro também é a mesma coisa. A cor dele ficou muito boa. Não ficou manchado, tá vendo? Olha só. Então, é a dica aí que eu deixo, gente. Se vocês forem pintar sapatos, tênis, olha. Essa é a hora. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.